Ei, oi, oi, oi! Voltei pra fazer a segunda parte do vídeo Aquela hora eu não tava podendo fazer, né? E aqui ó, vou mostrar pra vocês Tô tentando acender a churrasqueira Eu acendo com papelão, tá vendo? Precisa botar álcool nem nada, o papelão demora pra queimar E eu apago essa churrasqueira com... Eu apago às vezes com... Com água Por quê? Economiza, né gente? Daqui a pouco eu vou fazer um arrozinho aqui nesse fogão, né? A gente preferiu botar esse fogão maravilhoso aqui na área gourmet Porque lá embaixo, como eu te mostrei cedo Tem... Lá embaixo tem... Tem um clock, né? Tá? Aquele fogãozinho de vidro E aqui eu trouxe minha mesinha, ó Terminando minha cervejinha Eu trabalhei hoje, graças a Deus, primeiro dia na rede Tá vendo? A minha esposa pendurou as roupinhas Aqui é o lugar que eu mais gosto Tá? Botei as bicicletas das crianças lá Aqui vai entrar o cachorrinho Aqui são... Aqui são três canis, tá vendo? Com vidro, tá vendo? Ó Todos têm vidro E aqui é o terraço, terceiro andar Ali tá meu filho Dá tchau, filho É... Meu filho, ele usa óculos que nem eu Deixa eu mostrar o óculos Bota o óculos pra mim ver O óculos dele é lindão, né? Só não tem... Vem cá, por favor Só não tem... É... Não tem a lente, tá gente? Ele gosta de parecer o papai, né? Né, o papai? Montamos o escorrego Olha aí O escorrego tava preso Tamo vendo uma TV que é digital A única que tem pra ver Tá? E daqui a pouco eu vou fazer Uma carninha de novo Porque sobrou de ontem Não é porque a gente tenha dinheiro pra fazer todo dia É porque a gente compra, assim Um quilinho, dois quilinhos E vai fazendo, fazendo Come um pedacinho hoje Um pedacinho amanhã Quando o teatro é gourmet Eu vou abaixar ali a televisão Abaixei a televisão Tá outro filho meu Dá tchau, Davi Abraão Linda esse filho Devolveu o celular, filho? A gente empresta o celular pra eles, tá gente? Muito legal Bom, vamos informar o tempo aqui Na região dos lagos Lá vai tá escuro Vamos ver se tem lua hoje A piscina Hoje eles brincaram muito nessa piscina Olha aí, gente A região dos lagos agora ao vivo pra vocês Estrelas no céu, tá vendo? Mas a lua Não apareceu hoje Eu guardo aqui porque não tem poluição Tá? Tem a restinga Tem a mata atlântica E não tem poluição Gostou do escorrego, filhão? Muito legal Eles respondem assim Sim, sim Daqui a pouco eu vou ligar o VHS deles Que eles gostam Amanhã vai instalar a internet E vai ser muito bom Tá? Lembra aquele dia? Foi domingo? Domingo eu tava aqui, ó Quando o Raim me pegou, ó Botei o pau aqui De selfie E é emborrachado Eu joguei Aqui dentro da pia O... O celular, tá? Vou mostrar pra vocês Isso aqui é muito bonito Agora eu vou falar baixo Nós temos muitos vizinhos, tá? Casas com telhados Coloniais e tal Ok? Eu gosto muito disso aqui, ó Mas eu tenho que comprar lenha Ou arrumar lenha Aqui é o fogão É o que eu mais gosto É essa parte aqui, tá? Isso aqui é pra manter a água A panela em cima Se você não quer fazer É tipo um banho-maria Então os panelões, né? Os panelões Daquilo dia eu vou usar isso aqui Meu sonho Nunca usei, tá? Essa panela custou bem caro Piso e ferro puro, ó Nunca usei Aí tá minhas galinhas Que me acompanham Aí fala assim Fídeo Ah, tá fazendo vídeo Eu não vou ver Porque é futilidade Não é não, gente Carinho também A família dos outros, né? Gostaria de ver a sua família também Mostrando seu trabalho Mostrando sua vida É tão legal, né? Eu gosto do YouTube Por isso O YouTube não te bane Ainda paga você pra isso Pra fazer isso Lá no Face Se você começar Compartilhar, compartilhar Daqui a pouco ele te corta Eu acho a política do Face ruim Eles deveriam Monetizar O chão é lava O chão é o quê? O chão é lava Ó, eu não quero esse Esse aqui eu não quero no chão Tá, essezinho O outro pode, tá? Esse pode Esse ali eu ganhei da Linoca É uma pena, né? Ficou pras crianças Não estraga não, tá, filho? Isso aí foi feito à mão É TA Linoca artesanato Deu pra gente, tá, filhão? Dá tchau pro pessoal aqui Ah, deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa Que são as brinquedas das crianças Sempre acompanham a gente Cadê o Lucas Que não avisou que ia descer? Ah, o Lucas é chato Tem que avisar pro pai dele Ele desceu pra aquela escada ali, ó Que não dá dano pra ver Tá vendo o escritório? Mas eu vou montar a minha mesa Eu tenho trabalho amanhã já Tá? Aqui é o Fidel Castro Do Leonardo Santiago Um artista plástico renomado Tem que fazer o vídeo dele Ele merece Ele pinta muito bem É óleo sobre tela, né? Só um minutinho, tá, filhão? O que você quer, filhão? Fala, quer ir lá com a mamãe? Pra esperar a mamãe? Então vai lá Aqui é o cavalo lá de Xerém Da Neuzi de Xerém Lembra desse cavalo? Ah, eu apaguei uma luz aqui Sabe pra quê? Porque pra não ficar ofuscando muito Aqui eu coloquei aquele Pra carregar, né? Ali tem uma tela pra gente ligar Eu quero botar um escritório Bem bacana Tá vendo esse casalzinho de iluminação? É pra gente colocar ali Eu tenho máquina de escrever antiga E ali é o banheiro, tá vendo? Tudo de vidro Isso aqui é vidro, ó Gostar pra você ir, corre, ó Uma ideia pra você que quer construir, né? Eu gosto muito dessas ideias Tá? Um cabidezinho de ferro mineiro E o escritório tá ficando bem bacana Ali é a rede Nós tiramos agora pra as crianças brincar Tá? Vamos voltar lá? Vamos E a escada que vai Pro Segundo andar Depois tem o terceiro andar As crianças brincam Tá vendo? Ali é a roupa que tá sendo estendida Aproveitar esse telhadão, né? Maravilhoso, né? Aqui em cima são 150 metros quadrados E é muito legal Pra gente poder descansar, né? Depois de todo o trabalho Casa que estressa muito Aqui a gente pode deixar bagunçadinho, tá vendo? Garrafa pet De resto de água E... Eu quero pendurar esses dois quadrinhos Deixa eu mostrar pra vocês Olha esse de banana Isso é madeira maciça, tá gente? Olha o peso Ah não, não dá pra você ver o peso Tá pesadinho E tem também Esse aqui, ó Mostrar pra vocês Ó, pimentinha Ah, pegou? Tá tomando na garrafa mesmo? Que legal Mamãe chegou lá Mamãe faz parte da minha vida Ela chegou Com as novidades lá de baixo A gente... Aqui a gente vai cansar bastante Subir, descer a escada É bom, né? É Quando eu construir uma casa Quando eu ganhar dinheiro Eu vou botar um elevador, tá amor? Dá tchau, pessoal Tá bonita ela Eu gosto muito do cabelo da minha esposa Olha que cabelão bonito Hoje você tá parecendo a tieta Tieta do Agreste E paixão Tá botando o que de bom, hein, amor? Cerveja geladinha, né? Ali é o cooler A gente usa porque a gente vai mandar consertar aquela geladeira Deixa eu ver se você acendeu Vai precisar de um pouquinho mesmo, tá amor? É Olha lá, viu? Já tá esquentando Mas não dizer que pegou, né? É, só pra botar uns doisinhos ali Ou três, né? Ô, Luca Não bota a mão na roupinha A roupinha tá limpando, filho O Lucas tem essa câmera aqui, ó O Lucas tem essa câmera, tá vendo? Eu gosto mais Vê se você me compreende De mostrar o ambiente Do que ficar só minha cara Tem uns youtubers aí Que eu não critico São colegas de trabalho Eu quero também esse ano Tá na Calçada da Fama Amiga minha aqui de Rio das Ostra De Macaé Amiga minha de Macaé Não de Rio das Ostra Ela foi Bom, não sei se é Macaé ou Rio das Ostra A Dona Rubia Vou dar um beijo Beijo, Dona Rubia Ela foi na Calçada da Fama Acho que ela mora em Rio das Ostra Não sei se é Macaé ou Rio das Ostra E esse ano eu queria ir Fala O que você quer falar? A camerazinha, né? Essa câmera aqui Ela é uma câmera Deixa eu mostrar pra vocês Fake, tá? Ela é só de enfeite Ele gostou Nós lembramos que ele arrancou o vidro, né? A câmera fake Ele era novinho quando ganhou essa câmera Muito legal Aí estão vendo o JN ali Tá? E vou fazer A comidinha ali daqui a pouco Fazer uma comidinha pras crianças Eles almoçaram bem hoje Comeram bacalhau, né gente? Foi legal É, tá fazendo carninha Você gosta? Sim Ah, legal Muito legal, né? Tá fazendo carninha pra ele Minha esposa tava falando Esses dias Que Ai, por que você é assim nas câmeras? Porque todo mundo é Ah, porque Ai, você tinha que mostrar Que ele é do seu outro lado O outro lado É claro Todo mundo tem dois lados O William Bonner Na casa dele é diferente Na Globo ele é diferente O outro ratinho é diferente Pessoalmente Porque as câmeras Elas mudam a pessoa, né? Mas eu tento ser O mais natural possível Tá? Nem sempre consigo, né amor? E vamos tentando, né? Olha que esposa bonita que eu tenho Graças a Deus, né? Dá um tchauzinho, pessoal Eu te amo Isso aqui é verdade Hoje eu tava falando Desde cedo quando acordei Que eu a amava Sabe o que a minha esposa hoje fez? Levou café na cama Amanhã podemos ir pra praia? Ih, eu tava pensando nisso Na paz da tarde, tá? Nós vamos pra praia, tá? Eu vou acabar de fazer o vídeo Lá da clínica Prometo pra vocês Nós vamos na praia Quando o sol estiver mais fraquinho, né? Uma hora, duas horas, tá bom? Levar eles, estamos com o sonho É a primeira vez que eles vão na praia E o Miguel também Miguelzinho também Tá? Vai abrir o carvãozinho, amor? Vou Legal Fala alguma coisa pro pessoal Que eu já vou me despedir Passei dos meus dez minutos Dá um sorrisão Manda um beijo pros meus inscritos Agora, olha pra mim Ao vivo Peraí Eles Coloquem seus corpos Fala agora, amor Tá filmando que eu vou desligar Amor, ela tá tentando É com tesourinha Ou faca Dá um tchauzinho Manda um beijo pros meus inscritos Um beijo Isso Risar pro pessoal querer Gente Beijo Até amanhã, se Deus quiser Esse é o último vídeo de hoje Agora nós vamos trabalhar Mostrar vídeo de trabalho também Tá ok? Fica com Deus, tá? Amo todos vocês Continua se inscrevendo Eu queria que batesse o recorde Sabe? Pra eu poder revelar pra vocês Quantos inscritos até o fim do ano Vou revelar esse ano pra vocês Até o fim do ano Quantos inscritos Tá ok? Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau